Música Mais de 1.300 famílias já foram afetadas pela subida das águas Durante todo o ano é assim, cheio de água? Não, só no mesmo tempo da enchente, quando vem enchente mesmo é que enche Até mês de junho que vai ser a vazante, que vem a secar O cenário de alagamento fez a prefeitura decretar situação de emergência por 180 dias A medida agiliza o apoio às famílias afetadas Dona Dinalva, que já está com água dentro de casa, diz que não aguenta mais esperar ajuda e quer mudar de endereço Perdi meu jogo de sofá, perdi o bebedouro, todo ano perco objeto Eu viver num apartamento é outra coisa, né? A gente vive aqui dentro d'água De acordo com o alerta emitido pelo Serviço Geológico do Brasil, a cota de Rio Negro em Manaus Deve alcançar a marca dos 29 metros e 62 centímetros Se essa previsão se confirmar, mais 4 mil famílias devem ser afetadas pela subida das águas E 16 bairros aqui da capital podem apresentar pontos de alagamento O Alto Rio Solimões, que está muito complicado esse ano, é o que está fazendo a cota de Manaus subir Porque o represamento do negro, através do Solimões, é que faz a cota de Manaus subir A água da enchente, que se acumula nas ruas e invade casas, é contaminada e representa riscos para a saúde Então os canos estão tudo entupidos, as águas estão tudo sujas também As águas para beber aqui não adianta a gente beber água da torneira que não tem condições, está poluída Metade dos municípios do Amazonas já sofre com o drama da cheia